Por um sonho, um desejo de levar a esperança da salvação, pela entrega de um homem, pela dor e o sacrifício, a vida chegou até nós. Bem antes do sol nascer, a escuridão exigiu força e persistência, mas esse tempo foi vencido. Chegou o tempo do amanhecer, chegou o tempo de recolher os feixes e voltar com a colheita. A terra que Deus prometeu ao seu povo, o leite e o mel em abundância para os seus. É chegado um novo tempo, algo novo, um tempo onde as promessas se cumprirão, um tempo de multiplicação e de restituição de tudo que foi perdido. Deus tem preparado algo novo. Esteja atento, seja sábio, aproveite cada oportunidade. Você é o próprio sonho do Deus. Dia 10 de março, você é nosso convidado.